É, o jogo é bonitão, né? Vamos embora. Tá, agora, acredito que seja o templo da água. Eu vou ter que voltar pra Kakariko aqui de novo, depois do templo, tá ligado? Mas agora eu acho que é o da água, não tem outro. É, o jogo é bonitão. Eu tinha comentado que a primeira vez que eu joguei esse Zelda, eu cheguei numa dungeon de gelo, tá ligado? E é essa aqui que eu vou jogar agora. Então, tipo assim, a primeira vez que eu joguei, eu travei aqui. Eu não progredi mais, tá ligado? Porque, tipo, o detonado que eu tava usando, teve uma parte que ele falava que eu precisava encher os quatro potes aqui com o foguinho azul que vai ter nessa próxima dungeon, tá ligado? Só que quando eu cheguei aqui usando esse detonado, eu tinha chegado com um só, eu acho. Aí eu pensei que eu tinha tomado softlock, sabe? Aí eu desisti. Só que, na real, acho que você nem precisa ter os quatro. Tipo, ter os quatro até facilita, mas não precisa, sabe? Como é que eu subo aqui? Olha o bichinho. Opa, tem coração livre. Quantos eu tenho aqui? É, esse aqui é o primeiro. Se eu consigo subir aqui. Cara, esse bichinho tá atrapalhando, hein? Porra. Ele não sobe. Não, 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 não é esse, não é esse. Você fala que você tem que se transformar, né, nos bichos lá que nada? Esse aí é no Majoras, não é nesse não. Ô, o Link fica parado, cara. Aí. O Link fica deslizando. Cara, nessa parte a câmera ficou muito perto. Não dá pra ver direito o caminho. Aí. Ah, sim, sim. Esse aqui tem um esquema assim também, tipo, com o Link criança só, no caso. Tem uma quest ali naquela área que eu tava, que é de água, só que agora tá de gelo, tá ligado? Era uma questzinha besta que quando você completava, você pegava uma escama que te deixava nadar mais fundo. Só que eu não sei se eu sou... Opa. Volta. Eu não sei se isso tem efeito com o Link adulto, tá ligado? Deve ter. Porque, tipo, não tem realmente alguma parte que no jogo você realmente precisa nadar tão fundo, sabe? E quando você precisa, aqui no jogo tem um item que é uma bota de ferro, tá ligado? Aí quando você equipa a bota de ferro, você afunda. Então, tipo, não necessariamente você, tipo, mergulha, você só afunda, sabe? E foi essa dungeon de gelo que eu parei quando eu joguei pela primeira vez. E, tipo, nem é uma dungeon muito difícil, não. Isso aqui é só a introdução da dungeon de água. A dungeon de água, a gente tem que ter um item que eu pego aqui também, pra entrar lá. Eu still tenho哪裡. Ai! Você tem kicked? Ai! E aí? Eu tenho cualquier coisa! Está formando umaüngca! Eu tenho qualquer coisa. Muita coisa nessa escravação. Mas o dia que eu for jogar o Disney Aí se quiser ajudar Backseating é liberado Eu tô pensando de pegar o Disney pra jogar Logo depois desse Quando eu terminar esse Eu já pego do A Link to the Past Quero jogar algo do Super Nintendo Na verdade, não necessariamente o Zelda Mas pode ser o Super Nintendo Sabe onde fica tudo? Perfeito Ó, tem o Skutula aqui perto Essa parte desliza muito Você deixou de jogar no último chefe? Ué, por quê? Pertinho de fechar o jogo você desistiu? Aqui eu tenho que pegar essas rupi branca Tipo Tem que pegar todas pra liberar o caminho pra sair Tá ligado? Ah, você tava jogando ao vivo? O Zelda? Ah, sim, entendi Tá Tá, tem outra ali em cima Tem que subir O Mario RPG Eu até tava pensando em tentar jogar Algum dia Mas sei lá Jogo de RPG Geralmente pra mim é meio É meio cansativo demais, sabe? Geralmente os jogos são muito extensos Geralmente, né? Não sei se o Mario é tão Extenso assim Aí se eu me lembro bem Nessa dungeon O item final dela É a bota de ferro que eu disse Aí é com ela que eu entro no templo de água Tá ligado? Então eu preciso passar aqui primeiro Assistir? É, tem uns jogos de RPG que é legal quando você tá assistindo Porque daí você vê a pessoa que já sabe o jogo Já sabe o que tem que fazer Ela passa as coisas rapidão, tá ligado? Mas eu não teria muita vontade de jogar RPG não O único RPG que eu já joguei e já cheguei até o fim foi Pokémon De resto, os outros Eu nunca tive muito interesse Pokémon é outro jogo que dá pra jogar ao vivo aqui também Eu posso pegar o Emerald pra jogar Que foi o primeiro que eu joguei É bom que aqui o mapinha vai se formando Acho que ali vai ter item, né? Eu consigo fazer isso? É, mais ou menos Negócio que me dá dano? Qual? O negócio que gir... Ali embaixo, você fala? Esse negócio girando? Melhor pegar o arco aqui Porque eu acho que o arco ele mata mais fácil Os bicho Colocar no lugar do ocarina que eu não vou usar a música aqui Ó, esses morceguinhos é chato, hein? Puta merda Aqui fica no chão que você fala Aquele negócio de gelo girando Aquele lá não... Aquele lá não... Acho que não morre não Eu nunca tentei Aí o que eu comentei com você, né? Tipo, aqui nessa dungeon vai ter esse fogo azul Que eu pego ele com os vidrinhos Com os frascos aqui, tá ligado? Só que no... Tipo, na época, né? O guia que eu tava usando Falava pra eu encher os quatro vidrinhos Pra usar lá na frente, tá ligado? Só que como eu só tinha um Eu pensei que eu tinha feito merda E que eu não ia conseguir passar aqui, sabe? Porque um desses vidrinhos Um desses vidrinhos Você pega na história normal, tá ligado? Agora os outros estão escondidos Tem que ir atrás Então, tipo, você Obrigatoriamente sempre vai ter um chegando aqui Aqui eu vou colocar na bomba e no arco Encher os dois E acabou que não Eu não tinha feito cagado Eu podia continuar, tá ligado? Mas o... O guia que me ferrou na... Naquela época Esse bicho de gelo aqui É meio chatinho matar, viu? Você vai conseguir jogar bombinha nele? É, consigo, mas... Não é grande coisa Ele não toma flecha, beleza Ah, o Roller Coaster Eu tenho esse jogo também O primeiro O primeiro eu já cheguei a terminar A campanha original eu já terminei do primeiro Aí o último parque que você libera É um parque que é, tipo, gigantesco E não tem objetivo Aí você pode só ficar Construindo as coisas, tá ligado? Eu posso fazer alguma live Do Roller Coaster também Esse jogo aí Eu tenho um certo conhecimento Aqui embaixo Você tá jogando em off Lá no canal do Primo? Lá no grupo do Discord do Primo? Tá, aqui vai ter o mapa, né? É o mapa ou o compasso que tem aqui? Quer dizer, compasso não, né? Bússimo Ah, é o mapa Em off atualmente eu não tô jogando nada Eu tô editando Eu tô editando Um mod meu do Quake Eu tô atualizando ele em off Tá ligado? Tá sendo bem trabalhoso Mas acho que até semana que vem Eu consigo publicar a versão nova Aí em off atualmente eu não tô jogando nada Tá, beleza Aliás, seria bom encher o foquinho ali Nossa, o Roller Coaster O Miriam Ele é bem tranquilinho É muito tranquilo Eu tava jogando o 2 esses dias O 2 também é massa Só que não muda quase nada Ele tem algumas coisas novas Tem algumas mecânicas novas Ele é mais, tipo, polido Sabe? Mas em questão de, tipo Gerenciar os parques É a mesma coisa Será que não dá pra matar isso aqui? Não, não dá Boa Então, esse negócio no chão Realmente não dá pra matar não Eu tentei matar ele aqui Mas não vai Deixa eu ver Não Ele não toma dano É só um É só um obstáculo mesmo Eu acho que ele não morre não Tá, aqui eu tenho dois caminhos Só que eu vou ter que encher o vidrinho Peraí Aí agora Com esse fogo azul no vidrinho Eu posso queimar essas paredes Que tem uma cor mais avermelhada Tá vendo? Esse gelo vermelho Eu posso queimar com o fogo azul E a progressão da dano É, a progressão da dano É basicamente isso Eu tenho que encher os vidrinhos Quando eu achar o fogo azul E usar nas paredes vermelhas Quadriculado? Daqui a pouco eu volto ao lado Aí eu vejo o que que é Eu nem notei, na verdade Tá, aqui vai ter mais foguinho Aqui vai ter escultura também, né? É, vai ter escultura Perfeito No Zelda do Nintendinho Também tem esse esquema De você ficar pegando Tipo, matando esses bichos Pra ganhar recompensa Então, ô Miriam No rollercoaster Tem um esquema Onde você consegue fazer Os mecânicos patrulhar Alguma área Então, tipo assim Quando eu jogo Eu sempre deixo os mecânicos Um mecânico, pelo menos É... Patrulhando uma área Que envolva pelo menos Uns três brinquedos Tá ligado? Aí, quando um brinquedo Que é a área dele Tá patrulhando Quebra Quando um brinquedo Que é a área dele Tá patrulhando Quebra Aí ele já vai Automaticamente Pra lá E já conserta É tipo Isso nem é um problema Sabe? Você consegue fazer os mecânicos Patrulhar uma área específica Ainda assim explode? Aí é foda então Não, mas é tranquilinho O rollercoaster Eu quero jogar algum dia Eu já fiz uma live desse jogo Lá no passado, sabe? Um dia que eu tava à toa Eu tava jogando lá O problema é que pra live Eu não sei se funciona muito bem Porque, tipo O jogo Ele é bem lento, sabe? Tem alguns objetivos Que demoram muito Pra você completar E não tem como acelerar o tempo Aí é meio difícil mesmo Pelo menos os antigos Não dá pra acelerar o tempo Mas saiu o remaster Ah, beleza Eu passo lá Pode deixar Então O rollercoaster Ele tem um remaster Que tem na Steam E pra mobile Que ele tem a função Que você pode acelerar o tempo Aí Daí ajuda bastante, sabe? Só que os antigos não tem Infelizmente Tá Aqui ainda tem o Skutula Cadê? O Skutula aqui Pra esse lado aqui Eu acho Ali, ó Tá Tem que ser do outro lado Aqui Ah, não Aqui era pra encher os vidrinhos Deixa eu encher outro Algum dia que eu tiver à toa Aí eu faço uma levezinha do Do rollercoaster Muito bom aquele joguinho Agora aqui vai ter pro outro lado Rollercoaster é jogo de infância Infância, querido Tá Esse puzzle aqui Eu lembro que era bem Zoado Deixa eu ver como é que tá o mapa Aqui eu tô no final já Na verdade, eu acho Esse Ice Cavern É uma dungeon bem curta O problema mesmo É a próxima Que é a dungeon de água Dentro da água Vai ser um surto Ué, faz É, testa algum dia Fazer a live desse jogo aí Se quiser eu ajudo lá Eu já terminei a campanha original Do primeiro jogo O jogo tem algumas expansão Tá ligado? Só que eu nunca cheguei A terminar de expansão Porque É tipo É só mais do mesmo Aí eu acabei Que eu não tive tanto interesse Mas tem uma expansão Tem uns mapas novos Pra Pra fazer par Tem mais uma escultura ali Um teleférico gigantesco Imagina Tá, quantas esculturas eu já tenho? Ah, peguei tudo Peguei tudo das esculturas Perfeito Eu tenho 30 esculturas Eu acho que já tem Algum item liberado Pra eu pegar lá depois Eu não tenho certeza Mas acho que tem Aqui eu tenho que pegar os Eu não lembro qual que é o caminho certo aqui Eu só tô tentando Aleatoriamente Aonde tá faltando aqui? Tá, tá faltando ali Eu acho que aqui Tinha dois puzzles pra fazer Tá ligado? Um que era pegar Essas Essas E a outra É levar esse bloco Pro lugar certo Mas eu não lembro se é isso mesmo Deixa eu ver se é aqui Ah, eu acho que é ali em cima Que eu tenho que levar Não consigo pular aqui Será? Não vai Não vai Não vai Não vai Não Aí, boa É, eu acho que a última Vai tá congelada ali em cima É isso mesmo Tá, aqui eu vou ter que jogar O bloco fora Porque eu não lembro Como é que passa Joga fora Podia ter no mapinha ali Indicação de onde estão Esses pilar, né Eu conseguia ver Tipo O caminho certo Pra fazer Eu acho que eu achei Peraí Porque tipo Se eu tivesse uma câmera de cima Eu acho que eu conseguia Ver melhor O caminho certo Eu acho que é aqui mesmo Ele passa aqui? Ah, ele passa Será que eu consigo pular direto ali? Não dá Mas acho que é isso o caminho Eu só fiz errado Em algum momento Não vai Não Tá Eu tenho que fazer ele parar aqui, ó Eu tenho que fazer ele parar aqui E depois eu empurro ele pra cá Pra ele servir de plataforma Ah, não É só fazer isso Acho que é só fazer isso Chico Mag E aí Tranquilo Tamo no Zeldinha hoje Ah, você mudou pra Varginha? Quantos ETs você já viu aí, cara? Agora tem que ver como é que eu chego Faço o bloco chegar ali Acho que agora sim é o caminho que eu tinha visto Não tanto? Imagino, cara É tipo ver dinossauro no Acre, né? Eu acho que é tipo isso Tá, eu consigo vir pra cá agora? Eu consigo Ah, foi gravado aí? Imagino O Majora's Mask é outro Que eu vou ver se eu consigo jogar em off Eu vou ver se eu consigo jogar em off Pra treinar um pouco Aí eu faço a live também dele Mas olha Eu acho que o Majora's Mask Deve ser bem mais extenso Que esse aqui, viu Ah, não fala que eu gastei aqui, velho Não, eu tenho outro Imagino o Rolê ter que voltar ali Pra pegar outro Foguinho azul, velho Tá, essa aqui é a última sala, já? A última salinha Vai ter um chefinho Tem que esperar ele atacar Porque se eu atacar na frente Ele não toma dano Aí, ó Bem facinho Aí, com essa bota de ferro Agora eu consigo entrar no Templo da Água Eu acho que o Shake Me manda a música agora, né? Se eu tivesse um inglês Mais fluente Eu consegui ir traduzindo Em tempo real Que tá escrito, né? Mas, como eu não tenho Fazer o quê? É isso mesmo Ele vai me mandar a musiquinha Agora pra eu teleportar Direto pra lá Eu sempre achei o visual Do 64 mais bonito Do que o Play 1 Sei lá Cara, eu sempre achei bem mais bonito As cores são mais fortes, tá ligado? Essa textura não fica Tudo torcida Que nem, sabe? Tipo, o Play 1 Ele consegue ter mais armazenamento Eu acho que consegue Ter um jogo muito mais longo Só que, mano O visual do 64 é muito melhor É muito Muito mais bonito Principalmente Quando visto em emulador Sim, tá ligado? Acho que em TV de tubão Deve ser bonitão também, sabe? Mas Em emulador Dá pra ver nítida a diferença Aqui terminou, né? Eu posso Aqui vai ter tipo um Peraí O Link, desce Peraí, peraí Tem que ser com calma Daí aqui quando eu tô na água Eu posso equipar a bota Que eu afundo Mas aí que tá Isso Tipo, isso irrita um pouco Porque no Templo da Água Tem muita parte Onde tem que ficar Abrindo o inventário Toda hora Pra ficar trocando de bota, sabe? Podia ter algum atalho no Aqui abre Aí tipo É meio chato isso, tá ligado? Podia ter um atalho no teclado Pra poder mudar Podia ter um Sabe? Mesma coisa pros outros itens Sabe? Eu acho que no Remaster Sim, sim Ele se afoga Mas aí que tá Aqui, ó Eu tenho a túnica normal A túnica vermelha Que ele Evita que eu tome dano De fogo E também vai ter A túnica azul Que vai me permitir Respirar embaixo d'água Aí enquanto não tem Essa túnica Ele afoga Mais máquina, né? Eu lembro a primeira vez Que eu vi um Um Como fala? Uma propaganda de 164 Só que na época Dessa propaganda Tipo Eu já tinha Play 2 Não, acho que nem Play 2 Eu tinha ainda Os únicos amigos Que eu conhecia Tinha Super Nintendo Tá ligado? Eu achava que o 164 Era, sei lá Um Um eletrodoméstico Assim como um rádio Ou uma televisão, sabe? Porque eu nunca conheci Alguém pessoalmente Na época Que tinha um 164 Eu achava que era Um rádio o negócio, velho Eu lembro que foi Numa revista da Recreio Daquela coleção Que tinha uns Tinha uns robozinhos Que virava eletrodoméstico, sabe? Ah, eu trouxe fogo comigo? Putz, não tem fogo comigo, velho Tá, vou voltar lá Pera aí Eu vou voltar lá Eu vou pegar um foguinho E vim pra cá de novo Tá, agora eu posso Descongelar o reizinho aqui Consigo falar com ele? Ah, agora que ele me dá A túnica de água É Agora sim Agora eu não afogo mais na água Enquanto eu estiver Com essa túnica Usando Enquanto eu estiver usando Agora que é bom Direto pra dungeon Cadê a música? Tchau Tchau Obrigado.